E aí galera do Godito, tudo bem com vocês? Então, hoje estou trazendo para vocês um prato super simples. É verdade. É super simples. Então, leva somente calabresa, aipim ou mandioca, conforme for no seu estado, e um pouquinho de sal para colocar no aipim. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou falar aipim. Super simples. E agora, Godito, o que você faz? O que eu faço? Vamos lá. Vou cozinhar o aipim. Já está descascado. Ok, pessoal? Muito fácil. Aqui o sal, eu coloquei duas colheres de café. Simples assim. Para o cozimento do aipim. E aqui uma calabresa. inteira, tá? A marca fica a critério de vocês. Tá bom, pessoal? Vamos agora para colocar o aipim na panela. Três dias depois... Então, pessoal, agora já devidamente colocado o aipim na panela de pressão. Vou colocar aquelas duas colheres de sal para cozinhar. Perfeito? Simples assim, pessoal. A vida é muito simples. As coisas melhores da vida, é ou não é, pessoal? É simples. Então, aipim no fogo. Vamos ligar o fogo. Fechar a tampa. Pronto. Já está em ponto de cozinhar o aipim. Cozinhando o aipim, vamos partir para fritar a linguiça. Pessoal, o cozimento do aipim fica entre 15 a 20 minutos. Tá bom? Vamos lá para a linguiça calabresa para fritá-la. Então, pessoal, vamos fritar a água da linguiça. Ok? Um pouquinho de óleo. Tá bom? Vamos ligar o fogo. Vamos ligar o fogo. Esperar a água da linguiça fritar. Quanto de minutos, Gordieta? Olha, tradução, leva em torno de 5 ou 8 minutinhos. No máximo, 10 minutos. Então, muito rápido. Então, vamos embora nessa, galera. Então, pessoal, enquanto aipim cozinha, nós estamos aqui na linguiça calabresa fritando ela. Simples assim. É ou não é, pessoal? Muito simples. Vai ficar muito bom. Pena que vocês não podem sentir o gostinho, o cheirinho. Pessoal, dessa essência subindo aqui que é muito gostosa. Meu Deus. É verdade, Gordieta. É ou não é, produção? O cheiro está muito bom. Muito bom mesmo. Assim vai ficar melhor ainda quando fizer a mistura do aipim com a linguiça calabresa. Ainda vou colocar uma cebola, pessoal. A cebola vai ficar show de bola. Vai ter um grande cenário, como o Gordieta sempre fala. Mal posso esperar para poder comer o aipim. Ah, produção. Já está na hora do controle de qualidade, né, produção? É, perto do lado do almoço a gente fica com fome, né? Então agora, depois da entrevista, você vai pedir para o seu pai, para a sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também estou cagado de fome. Cheio de fome. O Gordieta está cheio de fome. Ainda mais na hora do almoço. É verdade. Olha só como ficou, pessoal. Não tem mistério. Um prato muito bom, gostoso. Ah, Gordieta, eu queria fazer com carne seca. Só quem tem carne seca em casa, tem a calabresa? Perfeito. Já fez a mistura perfeita. O aipim com a calabresa. Pessoal, eu botei cebola, tá? É opcional. Quem gosta de cebola, quem não gosta de cebola. Mas eu surpreendi, porque dá um saborzinho muito bom, galera. O que o Gordieta faz? Despeja. Começa a despejar aqui, ó. A calabresa com a cebola. Tem mistério isso? Não tem mistério, gente. Fica muito gostoso. Olha só, gente. Que trato. Não tem mistério. O que acontece, pessoal? Aqui o Gordieta pegou três aipins médios. Aí depende da quantidade que vocês queiram. Maior, menor. Maior quantidade de aipim e maior quantidade de calabresa. Tá bom? E o seguinte. O Gordieta quer saber de vocês agora. O meu escado é aipim. Moral, o Gordieta está dando para essa produção, hein? Garfinho e uma faca para ela provar. Vamos lá, vamos lá, então. Eu quero que vocês vejam o quê? Olha a fumacinha, pessoal. Olha o aipim também, ó. Muito. Parece uma aipim manteiga, pessoal. É com cebola ou sem cebola? Sem cebola. Então, vamos lá, produção. Olha só. Pela cara, como eu falei, você troca. Tá rindo, qualquer gostou, galera. Essa é a verdade. Muito bom, gente. Pode fazer. Simples, não é, pessoal? Simples. Uma comida rápida. Fica perfeito. Então, galera, a dica do Gordieta é essa. Aipim cozido com calabresa frita. Quem quiser botar uma cebolinha, ok. Quem não quiser, perfeito também. Se inscreva, compartilhe. Veja os vídeos sugeridos. Tá bom, pessoal? Aquele abraço do Gordieta.